Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô abordindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tava amor guardado Tanto tempo Há de se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É que na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginava Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Porque estamos desde temprano em Queens E agora foi que ele me puse a gravar E são as 12h30 Os meninos estão tomando sua aula também aqui Nós traímos a computadora, a tablet, o telefone E por aqui a esposa do meu irmão é o meu irmão é o meu irmão é o meu irmão Então estamos cozinhando Mas primeiro vamos almoçar Porque isto é para mais tardes Vamos a fazer uns tacos E umas tostadas Por aqui eu tenho falta de carne Eu tenho um troço ainda que não falta de cortar E olá as chicas Olá chicas Estão aqui no estado bem 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 Dona, espina, te la ceja Chicas, e mira Allá nós estamos E que há aí adentro? Bicotos Bicotos? E tu que vai fazer para o seu cumpleaños? O que vai fazer para o seu cumpleaños? Vai comprar um bicocho E que mais? E vai comprar as bolletitas E que mais? E com os cupcakes E também para os bebês Há soda e juros Oh, legal E o meu bicocho E o canais Também, o que? Ponte a mascara bem O canais E o meu bicocho E o meu bicocho E o meu bicocho E em espanol, que colores são esses? Oslo E o que mais? E o azul Olha sua roupa A roupa que é azul E o bicocho E o chicas? Azul E esse é o jojo Boas, olha Jojo Chicas, já temos a comida lista Só falta a decoración E em um tempo Já lhe mostro toda a comida que fizemos Para o dia de hoje Tudo como quem disse Decorado Tudo listo Também estou mirando a ver Que é o que eu vou fazer a Daniel Que já está viejo Já quase vai ter Quantos anos que você vai ter? São 15 15 anos 10 10 Não eram 15 anos? 10 e amanhã é o cumpleaños de meu irmão De seu tio Amanhã é o cumpleaños do meu tio Não podemos ver ele em seu cumpleaños Ah Ah Bem, chicas Minha está dentro Buscando o pastel Que já havia ordenado Só está fazendo a linha Porque há muita gente Nós não ficamos aqui afuera Esperando ela Olá, chicas Quando é meu bote Eu vou fazer uma luta E eu vou pegar uma Eu vou pegar Ah, ah Esse tom de voz Eu reconheço É uma mistura De medo e desejo Tô aplodindo a sua coragem De me ligar Eu Pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tava amor guardado Tanto temer Há de se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Ver se acontecer É E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É uma mistura de medo e desejo Aplaudindo a sua coragem Olá chicas Buenos dias Son as seis e dez de la mañana E estamos Yendo outra vez a Queens Ayer igual não pensamos que dar Pero Tínhamos a responsabilidade De la gatita Con os gatitos Así que Volvimos Para darle Así que Volvimos para Para darle de comer E que ela esteja bem E que nos vea E que não se sienta sola E agora vamos de regreso Porque nos falta Ser uma diligência Por allá Ah, esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto temer A de se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que te pegue Olha Dani Olá chicas Estamos atrás En Queens Ni se te ve La cara Dani A ver Chicas Nos vamos atrás En Queens Mira Mira Olha aqui Mira chicas Ya está lloviendo Alguien como que Tiene sueño Me dê Vivo No Vivo 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 Ver Vivo 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 úp Vivo Vivo Jınt Vamos jogar esse jogo, que se chama Copy Face Copy the Face Game Então, tem que esperar o turno E agora Le toca a Kaylin Coger o turno e ver que cara Le toca ser Vamos ver Esse tom de voz Eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tá no amor guardado Tanto tempo Há de se prender na toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É que na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes Fomos amantes No fundo sempre Fomos bons amantes Fomos bons amantes Fomos bons amantes Você era lindo Sim 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 E por que? Por que tu era lindo? Dime tu era lindo Sim Pero por que tu era lindo? Porque tu era meu baby Sim Sim E tu era meu baby Sim Sim A ver A ver A ver A ver una sonrisita A ver Una sonrisita Si tu era meu baby Sim Dejame ver Sim A ver Baby sim Uy que lindo Tu Dani era listandote Verdad? Porque esta lloviendo afuera Sim Eu te vi a Ron En su cuban Está lloviendo Daniel Pues sim chicas Vamos a pasar cerca Bueno por lo demás A mi Porque tengo que ir A dejarle algo A mi tia Pero esta lloviendo Y ya son las Bueno Ya casi nos vamos Van a ser las 3 No vamos a durar mucho Y creo que solamente Voy a subir yo sola No vamos a subir mamá No vamos a subir No vamos a subir No voy a subir Yo sola Osea Daniel Se va a quedar en el carro No Yo voy a mi mamá Porque mañana No vamos a vender Y el siguiente sábado No se Tampoco Tampoco vamos a vender El siguiente sábado Muchos días Se tiene que vender Aaaaaaaah Aaaaaah Ven acá Venga acá Venga acá Dijo que acá Tiene que salir de don Mãe? 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 Comida? Comida? Comida. Estava rica? É rica. E a outra vez? Outra vez. E não queres mais? Já, já me queres querer. Já começou o play-in. Já me queres querer. Mas por que tu te queres querer? Para que ela tenha comida rica. Oh, eu cocino mal. Eu cocino malo. 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 E por que Dani diz que não? Porque a mamãe tem comida rica e ela tem carne. A outra vez não tem comida rica. Você não tem comida rica, sabe? Esse tom de voz eu reconheço. É uma mistura de medo e desejo. Tô aplodindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tava amor guardado. Tanto tempo. Há de se prender na toa. Por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É. É. E na hora que te vejei. Fue melhor do que eu imaginei. Se eu souber se tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes Nós sempre fomos bons amantes Chicas, já chegamos a casa, cenamos O que fizemos foi que calentamos De a comida que quedou ayer, de a festa Já que a que quedou Minha cuinhada me a deu para que A trajera, assim que a calentamos E isso, agora estou indo A a tienda e a su mercado A comprar umas quantas coisas E en cuenta para o cumpleaños de Daniel